Fala, molecada! Aqui é o Dedeco Estúdio Baltamanos, dessa vez com o Pro Evolution Swacker 2019. Acabou de lançar a demo do game e eu vou jogar, molecada. Eu vou jogar. Não vai ser na minha primeira partida. Joguei uma partidinha aqui pra sentir como tá o jogo. Deu pra ver aí pequenas mudanças, né? Logo no primeiro jogo. Mas eu quero jogar mais. Eu quero jogar com vocês aqui do canal e passar uma opinião no final desse vídeo. Tranquilo? Então vamos lá, molecada! Jogo amigável. Lembrando que a demo tá disponível pra PS4, Xbox One e também pra PC. Lembrando que não vai ter Pro Evolution Swacker 2019 pra antiga geração. Ou seja, Xbox 360, PS3, não tem mais Pro Evolution Swacker. Tranquilo? Vamos lá, molecada! Jogo amigável. Mas antes, eu vou botar aquela meta de 5 mil likes. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal pra não perder Pro Evolution Swacker 2019. Vai rolar muita Master League, My Club, Rumo ao Astralato, muita coisa legal nesse Pro Evolution Swacker 2019 aqui no canal. Então inscreva-se no canal pra você não perder nada do canal Dedéco. Eu vou jogar aqui, galera, uma partidinha entre Argentina e França. Vou jogar com a Argentina porque eu quero sentir como é que tá o Messito. Eu joguei com a França ali no primeiro jogo offline aqui. Gostei do time da França. Agora eu quero jogar com o Messi. Vamos dar uma olhada aqui no plano de jogo, molecada? Mas Tirano, Otamendi... Mas Tirano de Zagueiro eu não curto muito, mas ele vai jogar porque o sistema defensivo da Argentina é horrível. Eu vou com esse time aí pré-definido pelo jogo. No segundo tempo, eu faço algumas alterações. Vou botar aqui no nível mais difícil, Super Estrela. Lembrando que Super Estrela é da versão europeia. Ou seja, o Super Estrela dessa versão é o equivalente à versão estrela do Brasil. A versão estrela da versão europeia é o craque do Brasil. Profissional é igual. Intermédio, se eu não me engano, é iniciante. Ou amador, não sei. Mas Super Estrela, bota isso na cabeça de vocês. É o Estrela do Brasil. Eu tô jogando a versão europeia. Tranquilo, molecada? Vamos lá, então. Colocar o estádio aqui novo. O estádio do Schalke 04. E acho que é isso aí, né, molecada? Não tem muita coisa pra fazer, não. Vamos lá. Finalmente jogar Pro Evolution Soccer 2019 aqui no canal. Entrada, molecada. Esse estádio do Schalke 04 ficou muito bem feito no Pro Evolution Soccer 2019. E olha o gramado. É a primeira grande diferença que a gente consegue notar do Pro Evolution Soccer 2018 pro 2019. No 2018, parecia um tapete liso, velho. Não parecia gramado. Agora no Pro Evolution Soccer 2019, o gramado, pelo menos nesse estádio do Schalke 04, tá muito bonito. Ainda não joguei no Camp Nou. Vou fazer a segunda partida lá e vamos ver se tem alguma diferença de qualidade do gramado. Vamos lá, então, galera. Rola a pelota. Argentina contra a França. Aparece ali as instruções que tem no time, né? Minhas instruções, se eu não me engano, é falso 9, né? Não vi exatamente ali, mas aparece as instruções. Vamos ver se aparece se eu trocar. Não aparece, não aparece. Aparece no iniciozinho ali, né? As instruções que começam no jogo. Vamos lá, mas tirando boa, meu garoto. E a primeira grande diferença que a gente consegue notar, molecada. A gramado, a diferença tá absurda do 2018 pro 2019. Outra coisa, galera, que eu senti jogando o primeiro jogo é a velocidade dos passes e dos chutes. Mas eu achei muito mais rápido, muito mais rápido mesmo em relação ao Pro Evolution Soccer 2018. Mas é aquilo, né, molecada? Ah, de porta-luz! Quase que vai. É aquilo, molecada. Eu joguei apenas uma partida, né? Mas começando essa segunda partida aqui, eu tô sentindo que tá muito mais rápido, muito mais rápido. E tá muito mais gostoso, cara. Lembra até um pouquinho os pés antigos, né? Da versão de PS2. Ah, demole. Boa. O jogo tá muito mais rápido, mano. Até velocidade. Eu vi muita gente falando no Twitter que sentiu o jogo mais lento. Eu tô sentindo ao contrário. Inclusive, eu gostaria de ter as opiniões de vocês que testaram o game, né? Eu tô sentindo um jogo muito mais rápido, galera. Não sei se é porque eu tô jogando com duas equipes de alto nível, né? Mas o jogo, pra mim, tá muito mais rápido. E eu tô jogando na velocidade normal, que é a velocidade zero, galera. Vai, Wayne. Ai, eu tô errando muito passe bobo, velho. Não dá bola, hein? Foda com três zagueiros, é isso aí. As laterais ficam abertas demais. Não tomar, não. Golaço da França, molecada. O gol do Mbappé, é isso? Camisa 10 em Mbappé. A outra novidade, molecada, é que você apertando o botão aqui do meio, né? O touchpad do PS4, você consegue fazer substituição, mano. Isso, pra mim, né? Que sou preguiçoso de pausar o jogo e fazer substituição, é uma maravilha, galera. É uma maravilha. Acabei pulando ali, mas quando aparecer outro replay aqui, eu faço substituição rápida. Que já existe no FIFA e a Konami trouxe isso pro PES e vai ser muito útil, principalmente pra mim, que sou muito preguiçoso. Boa. Iguain. Passou. Boa. Vai, vai. Vai, vai, Papito. Ah, ele não dribla. Vai, Iguain. Uh, jogadaça, mano. Aqui, molecada, foi o que eu falei pra vocês, ó. Apertando o Select, você consegue fazer substituição rápida. Vamos tirar o Iguain e colocar o Agüero, ó. É só apertar o Select, selecionar o jogador que você quer tirar e depois selecionar o jogador que você quer colocar. Olha só, a máquina tá batendo muito bem de fora da área, né? E é uma coisa que a máquina não costumava fazer nesse PR 2018. A máquina chuta muito pouco de fora da área no PR 2018. Aqui tá chutando bastante de fora da área. Hum, bolão. Vou tomar. Vou tomar em Bapê. Mais um chute de longa distância, né? A máquina tá batendo muito de fora da área. Pode balar. Vamos matar esse jogo, vai. Vai, passou errado. Deu certo. Agüero. Pô, eu pensei que ele ia trocar, trocar o pé ali e bater com a direita, mano. Dá pra ter ajeitado o corpo. Bom, galera, perdemos a primeira partida. Não curti muito esse time da França, da Argentina, não. Mas vamos lá, pra segunda partida agora. Vamos jogar agora com o Liverpool. Até agora eu não joguei com o Liverpool. Vamos testar esse trio de ataque aí, molecada. Roberto Firmino, Salah e Mané. Que trio, hein, molecada. Que trio. Lembrando que os times estão desatualizados porque eles pegaram a base de maio, tranquilo? Então não cobrem times atualizados. Ou seja, não tem Alisson, não tem o Fabinho aqui no Liverpool. Não tem ali o Malcom no Barcelona. Enfim, os times estão desatualizados. E a Konami avisou isso aí, rapaziada. Vamos jogar agora no Camp Nou. Vamos trocar aqui Camp Nou. Jogar à noite. Vamos botar aqui inverno, sol. E vamos lá, galera. Pro segundo jogo agora, dessa vez, Liverpool contra Barcelona. Camp Nou com a mesma ceninha de entrada. Não mudaram nada, né? Pelo menos essa cena de entrada. Entrada ali do túnel também. Não mudaram quase nada. Não pelo que eu me lembre. Mas continua bonito do mesmo jeito, né, molecada? Continua muito bonito. Três contra três. Ai, ai, ai. Boa, Salah. Ah, na corrida ninguém te ganha, não, Salah. Passa lá. Opa, golaço. Ah! Tá lá. Outra coisa que eu tenho que testar bastante aqui, galera. São os dribles. Eu driblei muito pouco no primeiro jogo, né? Quase eu não driblei, na verdade. E aqui, uma das primeiras tentativas, eu já consegui fazer o gol. Eu tentei dar o 360 graus, mas ele deu um corte meio que de letra, né? Cortinho bonito. Tirou de um titi, ó. Pum! Ficou. Tá bem mais... Pelo menos esse drible aí tá bem mais real, mais fluido, né? Gostei. Ih, entregou. Salazinho. Opa, agora deu 360 graus. Vai Salah! Olha a defesa do goleiro, velho. O goleiro muito mais... Sei lá, o movimento muito mais real, né? Me parece que a bola amortece mais na mão dele. Tá muito mais real a defesa do goleiro, hein? Olha o chutaço. Olha, a mão foi muito pra trás por conta da força. Isso não acontece no Pro Evolution Soccer 2018. Bola um... Golaço do Barcelona, galera. Golaço, golaço, golaço. Dei mole também, né? Marquei muito mal o Soares. Linda a bola pro Firmino. Salah! Chamou pro mano a mano. Opa! Ah, era outro drible. Dei mole. Pode bater daí. Vai! Olha o Firmino. Tentei forçar o passe ali, molecada. Cruzamento? Até agora eu não cruzei, né? Um, dois. Boa! Vai Firmino! Olha o piquinho, mano! Quase pegou contra. Ih, vai cruzar. Não, 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 não. Olha só o Barcelona tocando muita bola, molecada. Coisa que a França não fez contra a gente, né? A França foi muito mais objetivo. Será que... Ai, bolão! Uh, defesaça do... É o Carios ou o Migolet? Acho que é o Carios, né? O Carios. A França não jogou assim com a gente, né? Será que finalmente eles implantaram realmente o Play D, né? Porque eles falaram que tinha um Play D de cada equipe no Pro Evolution Soccer 2018, mas todo mundo jogava de forma igual, né? Todas as equipes jogavam de forma igual. Olha só lá. Isso, meu garoto, na velocidade. Outra coisa, molecada. Os atacantes estão levando muita vantagem na velocidade. Ah, era pra ter batido pra direita, Salah. Eu sei que o seu pé bom é o esquerdo. Mas, pô, era pra ajeitar pra direita ali, mano. Dei mole também, fui muito afobado. Os atacantes estão levando muita vantagem, né? A gente vê o Salah, mesmo no segundo tempo, cansado. O Titi ficou pra trás. Não conseguiu alcançar ele de jeito nenhum. Pô, mané. Esse drible é muito bom. Um dos que eu mais usei no Pro Evolution Soccer 2018. Arnoldinho! Defesaça. É a nossa... Ah, era pra ter dado o lençol, mané. Tá cansado, né? Deveria ter feito substituição. Vamos lá, molecada. Termina agora. Terceiro jogo. Acho que eu vou de Internacional, hein? Vamos jogar uma zia com o time brasileiro. Eu ia jogar ali com a Internacional, mas eu vou de Flamengo contra São Paulo. É o jogo do momento, né? São os dois líderes aí do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se temos alguma mudança aqui no Flamengo e também no São Paulo, né? Temos algumas carinhas ali licenciadas. O Everton, o Nenê... Olha quem temos aqui no Flamengo, molecada. Vinícius Júnior, Henrique Dourado, Everton Ribeiro. Saudade de você, Vinícius Júnior. Quem lembra aí do Vini na minha Master League, molecada? E olha, temos muitos jogadores do Flamengo aqui, hein, galera? Muitos jogadores de base até, né? Caraca, temos até o Moreno. Será que o Moreno está com face licenciada? Vamos botar ele aqui? Está no lugar do Jonas? E eu vou colocar o Guerreiro para jogar esse jogo. Beleza, então, molecada. O time está montado. Mengão da massa. Vamos lá para cima do São Paulo. Nenê com a sua face ali. Cidão também? O Cidão já tinha face no Pro Evolution Soccer 2018? Eu não lembro. Eu joguei muito pouco no Brasil, né? Joguei mais um no Austrelato. Eu não prestava muita atenção nas faces dos jogadores, né? Deixa aí embaixo nos comentários. Uma coisa que eu notei é a movimentação da torcida, né? As torcidas pulam mais, vibram mais durante os jogos. Isso vocês conseguem perceber ali. Quando bate o escanteio, a torcida está pulando, está levantando ali, né? Isso eu achei bem legal. Isso não tinha com tanta intensidade no Pro Evolution Soccer 2018, né? Mais uma mudança aí. Eu acho que o Camp Nou não mudaram absolutamente nada. São as mesmas cutscenes, imagens aéreas. Eu acho que não mudaram absolutamente nada para esse Pro Evolution Soccer 2019. Continua muito bonito do mesmo jeito. Eu queria que o jogo focasse nas faces, né? Mas parece que não vai focar. Vamos lá, Rodinei. Aquele cruzamento na cabecinha do Guerreiro. O Guerreiro se posicionando mal até no game, né? Impressionante, meu amigo. Atrás, Everton Ribeiro. Agora vai, mas foi no Vinícius Júnior. Por quê? Porque o Guerreiro se posiciona mal até no jogo. Rodinei. Everton Ribeiro, Rodinei. Vai, Rodinei. Cruzou na cabeça agora. Vai, Guerreiro! Não consegui cruzar, mas também foi péssimo, mano. Aqui está. Ai, 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 ai. Diego Cuéjar. Ali em cima, Vinícius Júnior parou. Boa. Opa. O Vinícius Júnior nem se lancei. Ah! Se fosse no Pro Evolution Soccer 2018, ele dava um cortezinho mais seco, mais curto, né? Ele deu um corte mais longo ali e acabou estragando a jogada. Everton Ribeiro. Vamos lá, passa o The Ball. Um, dois. Aparece aqui. Guerreiro! Everton Ribeiro! Era para o Guerreiro essa bola, mano. O Guerreiro está dormindo. O Guerreiro passou. Passa, Rodinei. Isso! Abriu o jogo. Vai, Guerreiro. Vai, Guerreiro. Guerreiro! Ah, ele perdeu! Ou é, Guerreiro? Como é que tu me perde um gol desse, Guerreiro? Cruzamento excelente do Rodinei. E o Guerreiro cabeceou muito mal. Aqui está a linda jogada. Passa ali. Everton Miteiro. Foi para cima. Vinícius Júnior passou. Linda bola, Vinícius Júnior! É o meu franguinho, né, molecada O meu franguinho da Master Liga Não tem como, né, não tem como A molecada que odeia o Vinícius Júnior por conta da Master Liga Deve estar chorando de raiva agora, né Jogadaça, bateu muito bem, mano Eu vou focar mais nos dribles agora Pra ver se eu sinto alguma diferença nos dribles, molecada Porque os poucos dribles que eu dei Eu achei um pouquinho mais pesado Que isso, que isso, Diego Alves Gol do Trelles, mano, que gol ridículo Será que o Vinícius dá elástico? Vamos ver Vai, Vinícius Boa, para a bola, para a bola Ah, Vinícius dá elástico Mas dois em cima dele fica complicado, né, molecada É, eu, assim, eu driblei pouco, né Não dá pra falar tanto assim Balão, vai, Guerreiro Vamos ganhar esse jogo, Guerreiro O Guerreiro é muito ruim, é estar no Pro Evolution Soccer Os Guerreiretes agora que estão vendo o vídeo devem estar me xingando, né Mas, falando sobre os dribles Eu driblei muito pouco Eu acho que eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a driblarem E vou dar uma opinião mais profunda sobre os dribles aqui no Pro Evolution Soccer 2019, né Não dá pra falar muito sobre Boa, Vinícius Júnior Vai pra cima Boa, meu querido Continua driblando muito, né Vai, Guerreiro Fala minha boca, Guerreiro Não dá, não dá Guerreiro comigo não rende O jogo tá muito bom, molecada O jogo tá muito bom A jogabilidade tá muito gostosa Eu sinto um Pro Evolution Soccer do PS 2000 Ai Do PS2, né Eu achei o jogo muito mais rápido Comparando aí com o Pro Evolution Soccer 2018 Isso pra mim é bom Porque ele lembra um pouquinho As versões antigas aí da franquia Pro Evolution Soccer Manos Quero saber o que vocês acharam do jogo aqui embaixo Eu não mostrei as faces Vou mostrar no próximo vídeo aí Jogando com vocês Eu aproveito e mostro as faces do São Paulo, Flamengo E também do Palmeiras E de outros clubes aí que vocês querem ver, né Dos clubes europeus Enfim, manos Deixa o like, compartilha o vídeo Amanhã eu vou postar um vídeo aqui jogando online Eu vou jogar mais partidas Eu vou passar um pouquinho mais do que eu tô achando dessa vez Tranquilo? Deixa o like, compartilha o vídeo Inscreva-se no canal caso você seja inscrito Tamo junto Valeu, até a próxima E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.